Música Chega mais, salve, salve pessoal, tô aqui com outro vídeo pra falar mais uma vez sobre Rainbow Six Siege em conjunto com a Trinca Nesse vídeo aqui eu vou fazer uma abordagem mais estratégica sobre o vídeo que é o novo operador de defesa da Coreia do Sul Lá no canal do MadSkill ele vai fazer uma análise mais precisa da habilidade, do funcionamento desse operador, os mitos, verdade Tudo que você precisa saber sobre o Vigil tá lá no canal dele, o link tá aqui na descrição Então vamos lá começando a fazer uma observação mais estratégica de como usar e eu quero dar a minha impressão sobre o armamento dele Ele tem uma submetralhadora K1A que tem 36 de dano, 720 de cadência e capacidade de 30 É uma arma mediana e ela é boa no aspecto de não ter recoil, então é fácil acertar headshot e jogar com ela não é um grande problema Ela só não tem muito poder de fogo a curta distância, então se você tromba uma Ashe ou uma Twitch você vai ter problema Agora como alternativa tem a Shotgun Bosg 12 que é muito forte, tem 125 de dano O único problema é que tem capacidade apenas de duas balas Muita gente tá dizendo que é muito AP essa 12, eu não acho, porque assim, ela pode derrubar e até matar com um tiro, inclusive a longa distância Só que diferentemente das outras calibre 12, a munição dela é slug e não espalha Então o tiro tem que ser certeiro, cara, se sua mira é boa, vale a pena jogar com ela Se não, pode ser muito arriscado, porque em dois tiros se você não acertar e não for exatamente naquele ponto Você vai acabar morrendo, então eu acho que ela vai ser muito mais usada no PC do que nos consoles No entanto, o Vidiu tem boas armas secundárias Eu gostei muito dessa MG12, porque ela tem 28 de dano, mas com uma cadência de 1270 Pra usar ela, acho que vai ser especialmente no burst, no full auto, né, se você apertar o dedo, ela dá muito recoil Agora, é importante que você nunca use laser com ele, porque vai entregar a posição quando ele estiver invisível pros drones Agora, o armamento vai depender muito do teu estilo de jogo, do mapa, mas acho que vale a variação das armas Porque a metralhadora é boa e a 12 então nem se fala, vai depender muito de como você vai se comportar durante os rounds A habilidade especial dele, a gente já sabe, ele fica invisível pra drones e câmeras hackeadas A princípio, não parece grande coisa, mas se bem utilizado, o Vidiu pode criar problemas sérios pro ataque Especialmente se ele for um lurker Por ter 3 de velocidade, ele se desloca muito bem no mapa e acaba confundindo o adversário Então é sempre bom ter uma biribinha pra abrir rotação E muito importante, com o Vidiu fora do objetivo, sempre estar se movimentando Abrindo rotação, indo de um cômodo pro outro, pra confundir o inimigo Porque ele não vai saber a tua posição exata Então vai dronar e de repente o atacante entra do lado errado e aí ele tá morto Porque você já vai estar esperando, você vai confundir o inimigo E essa é a grande questão de jogar com o Vidiu, confundir o inimigo É importante também não ficar em cômodos pequenos, né? Porque se você ficar, sei lá, no banheiro ou numa cozinha muito apertada O drone entra, sabe que você tá ali e você acaba ficando encunralado Então se você procurar áreas maiores e tentar se isolar em quinas, né? Onde os drones não costumam passar De repente o drone passa, até sabe que você tá por ali Mas não sabe onde Como o cômodo é grande, você pode tirar vantagem a partir disso Pra gerar ainda mais dúvida nos atacantes Eu achei interessante colocar silenciador nas armas secundárias Pra não entregar a direção quando você for destruir drones Ou até mesmo atirar na direção de um atacante Quando ele entrar num cômodo grande Isso vai atrasar muito o ataque, né? E é desesperador não saber exatamente onde é que o Vidiu tá O único problema é ser hackeado pela Docaeb E aí tem que ficar muito atento Pensei até, de repente, deixar um aparelhinho do Mood Alguns cômodos que você sabe que você vai ficar Mas enfim, é talvez o único problema de jogar com o Vidiu Aliás, com qualquer Lurker a partir de agora Com a Docaeb sendo introduzida no jogo O Vidiu, eu também gostei dele Se você optar por ficar dentro do objetivo, né? Mais defensivo Porque também vai atrapalhar o avanço do time atacante Porque não vai ter informação de onde você está exatamente Então dificulta pra jogar flash, smoke, granada Combinando com o Mood, aí dentro do objetivo Ficar bem OP Porque vai ser bom pra guardar o objetivo E segurar alguns pixels, né? Quando o atacante for tentar entrar pra dar aquela espiadinha Pra ver onde é que você tá De repente já pode ser tarde demais Você vai estar marcando o pixel O atacante não faz a menor ideia de onde você tá E pum, a balinha você mata Ou seja, resumindo A principal função do Vidiu É criar dúvida no ataque Pra isso você tem que se movimentar bastante Quanto mais rotação Mais poderoso o Vidiu pode se tornar Nas mãos certas ele pode modificar bem a meta do jogo E eu acho que ele vai criar uma dinâmica diferente Se escondendo, rotacionando E fazendo com que o ataque perca mais tempo Tentando eliminar o Vidiu Imagine o que vai acontecer na mão dos Pro Players Tô bem ansioso pra ver como é que vai ser essa próxima Pro League Então é isso, pessoal Um forte abraço E eu fui, hein? Tô bem ansioso pra ver como é que vai ser essa próxima Pro League